Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e esse é o meu primeiro leãozinho, minha primeira pintura com diamante que eu fiz nesta minha quase longa, quase curta carreira de diamanteira. Esses dias atrás eu pedi lá sugestões de vídeo à Anne, meu Deus, como era a minha mulher? Anne Peixoto. E aqui estou para poder mostrar para vocês a telinha parcial que foi emoldurada aqui com vidro, tá? Esquisitinho esse vidro, não me pergunta que tipo de vidro que é esse, eu não sei direito. Mas olha que tortura a telinha da tia. Gente, nessa época aqui eu não sabia nem que tinha que fazer alinhamento, tá? Não sabia, não sabia o que era parcial, o que era total. Eu sei que eu peguei ali um leãozinho. Como eu peguei o leãozinho? Eu via o anúncio no Instagram, falando de pintura com diamante, achei curioso, estava em plena pandemia, estava curiosa para saber o que fazer da vida. Eu nunca tinha feito artesanato nenhum e o que aconteceu? Fui xeretar e procurar no Brasil. E a que eu encontrei no Brasil foi no Mercado Livre e a que eu encontrei no Mercado Livre foi essa aqui. Tinha alguns modelinhos, mandei para o meu mais velho qual deles era mais bonitinho, ele escolheu esse aqui e aí eu comecei a fazer. E no que eu comecei fazer, gente, eu vi que delícia que era e viciei no troço. Então tá aqui, eu moldurei numa loja, não sabia moldurar sozinha na época, depois eu aprendi. Não sabia, digo uma laca, não sabia moldurar sem vidro, né? Tanto que tá ali o reflexo da luz nele. Mas tá aqui o nosso primeiro leãozinho que tá na parede do quarto dos meus meninos, do lado ali do Mickey que logo vai sair daqui e dar lugar a outra coisa, porque os meninos já estão crescendo. Mas está ele aqui dizendo tenha coragem e siga os seus sonhos. Então foi assim que eu comecei e eu espero que vocês tenham gostado da historinha. Fato é que tá ruim, mas tá bom, eu gosto dele do jeitinho que ele ficou, tá? Muito obrigada pela sugestão, coleguinha. E quem quiser saber de mais coisas que não tem aí no canal ainda, escreve que a gente vai fazendo, tá? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, tudo de bom pra vocês, beijo, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON